GAMERS, bem vindos ao canal e bem vindos a Starship Troopers Extermination Isto é o acesso antecipado, o jogo ainda não saiu E eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo Mas Starship Troopers Extermination é muito baseado nos filmes E para aqueles que não sabem, que são mesmo muito poucos Tirando se calhar só o Valentock The One Que já apareceu múltiplas vezes no canal É um dos meus filmes favoritos, o primeiro Starship Troopers Não me perguntem porquê, eu sempre adorei o filme E hoje, claro, eu quero experimentar o jogo E uma coisa, isto é mais online Nós podemos jogar até com 16 jogadores a tentar matar insetos Se vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like E se vieres a gostar do jogo, vê o jogo por ti mesmo Se fores novo, subscreve Por isso GAMERS, sem mais demoras, vamos aqui ver como é que está Starship Troopers Extermination Vamos a isso Para começar, nós temos alguns loadouts que podemos escolher Temos então o Guardião, que vai começar com uma Morita MK1 A TW 102 e começa aqui com uma Granada E parece que ele também tem uns atributos especiais para a sua própria classe Com uma armadura pesada e um modo Siege Depois temos o Demolisher O que muda mais entre as classes vai ser os seus atributos especiais Este será um perito em explosivos e também vai ter o Barrage Que parece que manda umas quantas granadas aos seus inimigos Depois temos o Sniper, que vai ter o Jump Jet, que vai poder saltar e provavelmente sobrevoar um bocado sobre os inimigos E também vai ser bastante rápido a correr O que é um Sniper, devia estar parado Depois temos o Ranger, que vai ter o Boost Jet, que vai deixar ele escutar assim um sprint bem rápido E depois vai ter o Sobrevivalista, que consegue sobreviver a condições extremas Depois temos o Engenheiro, que vai poder construir coisas E vai ter o modo Logístico E por último temos o Médico, que vai ter o Triage e vai ter um Medical Drone Eu sinceramente adoraria jogar com o Sniper ou com o Ranger Mas aqui as partes deles não me estão a chamar muita atenção Posso estar completamente enganado E cada uma destas tropas está classificada pela sua especialidade Por exemplo, se eu vier a mudar classe, nós vamos ter as tropas pesadas Que vai ser então o Guardião e o Demolisher Depois temos os Assaltantes, que vai ser o Sniper e o Ranger E por último o Suporte, que vai ser o Engenheiro e o Médico Eu já escolhi o Médico, por isso agora vamos aqui ao Play E vamos começar a tentar juntar uma missão Eu podia fazer o Bootcamp, mas sinceramente não me interessa muito fazer E claro, temos aqui algumas dificuldades Como isto é a minha primeira experiência Eu vou começar agora no modo fácil Temos uma espécie de jornal Quando entramos numa partida Tanta agressividade da parte dos humanos, não é? Isso é o que fazemos Brimstone, Assaltante Insecure E para onde é que ganha o que eu tenho que ir? Brimstone vai deploiar e segurar objetivos na ordem administrativa Pyre, out! Ui, parece que já está... Ui, 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 ui Que isto vai me correr tão mal, que eu não estou habituado Oh, caraças, 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 ganglas Ah, mudar de munições, eu sou terrível Porquê é que isto está tão grande, tão alto, tão... Ah, porquê é que eu aumentei a sensibilidade? Isto vai correr tão mal, caraças O médico não é nada mau, por isso... Ah, ok, ah, ok Temos mais uns... Oh, credo, acho que estou a ser atingido Ok, boa, 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 equipa, boa Seguramos isto Somos extremamente bons, gamers Muito, muito bons, oh, credo Eles ainda estão a ver Ah, já vi se eu não te salvasse, homem, ah? Tenho que ser eu a salvar-te? Oh, ok Ah, eles já aumentaram, eles agora estão mais perigosos Ah, não sei se isso é bom Oh, caraças, estou a ser atingido pelas costas Larga-me, desgraçado Credo Onde é que está o meu UAV quando eu preciso dele? Já agora, o que é que o meu UAV está a fazer? Oh, 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 oh Por onde é que é que eu tenho que ir, gamers? Eu não sei, temos que construir uma refinaria Amor, eu estou mesmo atrás de ti Dá para subir isto? Oh, caraças, eu sou terrível Eu tenho que abaixar a sensibilidade Vamos lá, soldados, querem viver para sempre? Não, não queremos nada Ah, temos que construir dois Ah, mas ali está inimigos Nós estamos aqui agora A proteger esta base Que não me parece que haja para aqui inimigos Ou será que temos que construir o outro aqui? Porque diz 02 Porquê que está aqui este? Como é que eu construo já agora? Ah, ok Então é no B Ah, é só isto que eu tenho que fazer? Ok Assim é rápido Para construir Gosto Perfeita E agora? Como é que eu mudo para a minha arma? Não, não, não Como é que eu mudo para a minha arma? Ah, como é que eu mudo para a minha arma? Eu não sei mudar para a arma Oh, oh, oh O que é que estás por aí a fazer? Desgraçado Eu não te vi a chegar? É, tenho que reparar isto Ah, foi só isto Ok, foi rápido de reparar Alguma coisa que eu possa fazer para aqui Ativar Ok, está ativado Venha me ajudar a mim Estou sozinho Drone protege as minhas costas, ok? Oh, credo São tantos São mesmo muitos gamers Granada O que é que me... Oh, credo Que aquilo é bem Oh, credo Oh, credo gamers Oh, o gajo empurrou-me Como é que ele se atreve Aquele maldito animal Ah, não me digas que a minha refinaria está sobre ataque Não é que eu estivesse a ver Nem nada Ok, está reparada Muda para a arma Ok Espera Aquele gajo está ali em cima Olha, olha, olha Olha-me aquele macaco Viram bem? Desde quando é que eles podem estar assim a subir estas coisas? A.O. está segura Keep the pace, Brimstone 1 Let's reload and push forward Vamos, vamos, soldados Bora, 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 homens Brimstone 1 This is Vulture 1 Haleado is loaded up and on route Ok Quero-se Ok Ok Mas ninguém quer construir isto Eu construo Pronto, está bem, está certo Espero é que eles protejam isto comigo Claro Brimstone 1 Vai daqui Oh, que caralho Estou sem munições Estou sem munições Oh, oh, credo Oh, credo Oh, credo Estou sem munições em tudo Ah, eu ganhei Eu ganhei Eu sou melhor do que tu Vai-te embora, desgraçado Onde é que eles estão? Vocês não deviam estar a fazer o objetivo Porquê é que vocês só querem estar a matar inimigos? Hã? Existe ali uma Podíamos estar a proteger esta Mas não Ninguém quer Oh, credo Isto parece que vem lá um Um insetoide gigantesco Gamers, não é por nada Eu nem sequer sabia que havia munições O gajo está a pedir munições Mas eu nem sequer Fazia a mínima ideia Que havia munições Eu não sou gajo de munições Por isso eu não posso dar munições a ninguém Será que eu consigo salvar aquele desgraçado? Ou aquele Vai lá também Espera aí Eu é que queria salvá-lo Então parece que o meu drone faz uma área de cura É o que eu estou a entender agora Quando ele fica ali naquela zona Daquela área verde E quem estiver em cima daquela área verde Vai-se curar O que dá imenso jeito para ajudar os nossos tropas Tens um atrás de ti Bacana Tens um atrás de ti Ok, cura aqui Aqui cura Oh, credo Estas explodem Eu já só tenho 34 munições Não tenho muitas mais Se alguém puder dar munições Seria um querido Mas eu não sei se Há aqui pessoas com As cenas para munições Ok, vamos lá para a próxima área Ajudar os nossos soldados Vamos trocar aqui para a segunda arma Não que eu tenha muitas mais munições Do que na Do que na outra arma Mas já é algo Ok, é Eu só tenho Não sou maurista Não sou maurista Apesar de eu ter a sensibilidade Estupidamente alta O que é isto? É munição Oh, boa Oh, boa Munições 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 Gamers Ah, tenho munições Vamos lá Bora, 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 bora Bora, equipa Oh, credo Yeah, bem jogado Bem jogado, colegas Bem jogado Até por causa disso Merecem ser promovidos a mortos Em vez de perdidos em combate Eu sou sincero Eu estou a gostar bastante do jogo E a suavidade com que o jogo está a correr Um mimo Agora, eu gostava que também houvesse Uma espécie de single player Mas eu percebo Porquê que este jogo é multiplayer Porque afinal de contas O próprio filme e livros É baseado em soldados Não é? A combater os alienígenas Ariacnidas Por isso Seria bem normal Ser aqui Vários soldados Em vez de ser só um jogador Claro que podia ser Controlado pelo computador Mas eu acho que faz sentido Oh, credo Mas o que é que está para aqui a caída? Boa Boa Isso é sempre muito bom Se não houver Tempo para nada Vamos lá cá reparar isto Mas sim Eu tenho que jogar mais jogos Do género Porque mesmo com a sensibilidade Eu não acho que estou a fazer Um mau trabalho Atenção A jogar com a sensibilidade Que eu estou Mas claramente Nota-se que eu não estou Habituado A sensibilidade do computador E sim das consolas Mas eu aprendo de pressa Acho eu O que é que achas Da minha pontaria? Não vale a pena dizer Que é terrível Porque eu sei que ela é terrível Tipo Eu não vejo mais nada Para construir Eu vejo toda a gente A construir Mas eu não vejo nada Para eu fazer Por isso eu só ando aqui A tentar atrapalhar Yeah 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 Agora podem aparecer Os aracomidos Que ainda faltam Uns 35 segundos Para eles aparecerem E agora Qual é a área Que eles aparecem Eu não sei Mas a parte boa É que eu posso rodar Isto a 360 3 2 1 E De onde é que eles Vem Gamers Será que eles Vem dentro Da onde? Por que é que eu não estou No quadrante a oeste? Eu queria estar No quadrante a oeste Para me estar Contra insetos Oh Credo Vocês estão a ver Bem o tamanho deste? Daí cheguei ao quadrante sul Mas Ahá Ok Finalmente posso matar Inimigos Gamers Credo Yeah Mas aquele gajo Tem um ângulo Melhor do que eu Para aquela área Eu não tenho esse ângulo Porquê? Sai daí Deixa-me ir para aí É do género Eu não estou a ver aqui Inimigos Eu quero enfrentar inimigos Mas Onde é que estão Os inimigos Porquê que fecharam a base? Como é que eu saio daqui? Vocês fecharam isto tudo Pá Eu quero sair Eu quero lutar Eu quero enfrentar inimigos Quem é que anda a mandar Eles treinos Ah Menos Boa Continue o combate Tropas Ui Ok Finalmente vão aparecer Aqui uns quantos Hã? Finalmente Vou poder Ouvir um pouco De ação Carrega a tua arma Anda lá Está morto E não fui eu que matei Alguma coisa há de morrer Comigo a disparar Não é? Já vai ali aparecer outro Nem chega a sair do chão Gamers Nem chega a sair do chão Estão ali mais em cima Oh Credo O que é que foi isto? Ok 75% Gamers 75% Não sei do que Mas 75% Vamos lá Vamos lá continuar Ninguém nos para Ninguém nos para Ninguém nos para Gamers Não Fica lá aí Sossegadinho No teu canto Como é o teu lugar Sou o inseto Maldito Nojento Araclídeo Isso 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 Vai Vai Gamers Bora lá Quantos percentos É que na falta Que graças Ok Está morto Ainda bem carregar A porcaria da arma É extremamente rápido Gamers Ainda bem que eu fiquei Aqui neste lado Porque realmente Aqui existem uns quantos inimigos E assim eu também posso Matar uns quantos Não sei quantos Era Que nidos é que eu já matei Mas calculo que já tenha Morto uns quantos E aí Confortámos o nosso objetivo Ok Vamos extrair Primeiro deixa-me só aqui Matar mais um inimigo Ok Onde é que é a extração disto? Bikin On the way for extração E aí Onde é que é a extração? Ou simplesmente Vem cá buscar? Bora homens Vamos embora Bora Querem que todos sobreviver Ou não Seus macacos Ou querem que todos Ficar para trás Bora 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 É Tem que ser Tem que ser Um médico A liderar isto Ou o que? Hã? Se for preciso Ser eu a liderar Eu lidero A saída A evacuação Vamos lá homens Eu já cá estou dentro Uh Vai 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 Eu dou cobertura Eu dou cobertura Bora 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 Drone kill Oh credo que este está bem perto de nada Vamos soldados Vamos Bora Eu dou-vos cobertura a todos Venham lá Um guerreiro morto Aquele que está ali em cima Será? Ok Mais De onde é que eles estão a vir mais? Vai mais uma granada lá para o fundo Oh credo Isto está a tremer por todos os lados Oh Antes de alguém com a granada Não 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 Queria desaparecer por trás Não era dos meus homens Mas não Não há cá nada disso Uh Está ali outro lugar já ao fundo Ok Morto Credo Mas o que é que tu construíste para aqui? Caraças Ah Oh E está ali a aparecer outro Oh Credo estamos mesmo numa área Estupidamente Mas deixa cá Agarrar mais umas quantas munições Uh Oh Parece que está a vir para aqui um bombardeamento Querendo Bora Temos 30 segundos homens 30 segundos para ir embora 30 segundos Vá soldados Façam o último esforço Último esforço Vai 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 Tomem lá a vida aqui Oh Credo Queria me aparecer do nada Não era 5 segundos Homem 5 segundos Bora 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 Todos para dentro Todos para dentro Bora 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 Extração completa Vamos lá Vamos lá Marship Troopers E passamos para o rank Tem muito menos Tem muito menos alcance Mas faz um stagger tremendo Comparado com esta Que não faz stagger nenhum E na progressão Nós temos aqui algumas coisas Que podemos equipar Esta aqui Ainda não desbloqueei Para desbloquear aqui Esta Se calhar tem que chegar a este rank Para poder desbloqueá-la E também iremos desbloquear Algumas perks A nível 5 Nível 11 12 e 14 No momento não tenho nenhuma E utilidades Bem Agora posso equipar O First Aid Steam Zart Está equipado E é algo que eu quero experimentar Eu vou continuar Com este soldado Por isso vamos outra vez Carregar o play E ver o que é que me aparece E o que é que as notícias Vão nos dizer Do nosso Nova Missão Só falta aqui Uma coisa Nas notícias Que é aquela fala Típica de Starship Troopers Would you like to know more? Gostaria de saber Mais sim Gostaria Mas ninguém vai dizer Então nós temos que Conquistar alguns territórios E depois temos que Protegê-los Esta está cheia Esta só tem um Por isso eu vou Para os demónios E eu quero Experimentar a classe Do Ranger Provavelmente não irei Ter nada disto desbloqueado Mas já agora Para ser diferente E estamos a jogar Mesmo à noite Já fiz alguma coisa Apesar de não ter feito Nada ainda Não é? Porque comecei agora Porque infelizmente Muitas vezes Vamos entrar com Missões já Em andamento O que é realmente pena E logo Temos logo soldados Ali à nossa frente Credo Uau Uau Fui logo atingido Como é que o foi? O que é que caiu Aqui em cima? Credo Eu acho que isto é De nível muito alto Para a minha Personagenzinha De nível zero Bem Estou morto Reenforcimentos são limitadas Então Deixe-se Deixe-se A todos Alive Lá Lá Vamos lá Fazer o respawn Oh credo Eu não vejo nada Vamos matá-los Aqui de fora É mais seguro Para mim Sempre ganho Os pontinhos De experiência E se carrega Lá a arma Mas credo Vejam bem O número deles Lá fora Credo Gamer São mesmo Mesmo Montes E montes E montes E montes Deles Bem se eu acho Que ainda há bocado Tinha feito um bom jogo Com a data de mortes Acho que neste então Vou passar isso tudo Mais ainda Mais Porque foram poucos Aqueles que nós tivemos Matar Não é Oh credo Não Bora Corre Nem sequer me atingiu A sério Basta estar por aí A proximidade De 20 metros Para me atingir Sem sequer Me tocar Diretamente E claro Agora vou ter que esperar Uma data de tempo Para poder sair A não ser que alguém Venha a dar vida Vou ter que esperar Quase um minuto Bem Lá vou eu outra vez Com os portos Eu não sei Para que cenário É que eu fui Mas realmente Nota-se Se nós não tivermos Em algum nível Que nós iremos sofrer A jogar Estas zonas Mais avançadas Oh Oh Eles têm Snipers Gamers Credo Eu estou quase morto Que raio é que eu estou Aqui a fazer Sinceramente Eu vou lutando Eu não vou Eu não vou Desistir Sem dúvida Que não Mas Eu não faço Nem nada De nada A dizer Os nossos inimigos Vejam bem Como é que é possível Sobreviver a isto Quando Quando aparecem logo Inimigos É que não é um Que aparece do nada São pelo menos Uns 20 ou 30 Que aparece assim Do nada Mesmo em cima De nós E não parece que eles Venham debaixo do chão Para ser Verdadeiro convosco Oh Obrigado Eu não sei o que é Que eu te vou poder ajudar Sinceramente Mas obrigado Bem obrigado Por teres posto aqui A fortaleza Sinceramente Acho que vai dar Imenso jeito Para o número De inimigos Que está a aparecer Quer dizer Acho eu Vamos lá ver Se vai ou não vai Agora é que dá De jeito ter a classe Do médio E porquê que eu quis Experimentar Esta classe nova Alguém me sabe dizer Aquilo é um inimigo Será que eu consigo Chegar aqui Para ajudar este Bacano Bora soldado Bora Bora Rapid Temos que ser Rapidos Temos que ser Rapidos Ok Bora 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 Homem E mais dois Soldados Que foram à vida Mas Ir lá Agora é um bocado Chato Oh Tu arder Tu arder Tu arder Rebola Rebola É aqui Que eu tenho que ir Eu também preciso De um médico Mas por agora Preciso mais Que alguém me salve Não Vai Lá Embora Vai Oh Caralças Não A carregar a arma Não 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 Enquanto eu carrego a arma Não Credo Oh Obrigadão Bacana Oh Obrigadão Isso vai dar imenso Cheato Por que é que Não estou a usar As minhas Granadas Temos que fazer Alguma coisa Por isso Vamos lá A ajudar A reparar Aqui A base Ou A construir Coisas Já está Está quase 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 Montada Ainda temos Quase um minuto Para acabar Isto Está ali No sítio Para uma Turret Vamos lá Colocar Ela Alguém já fez Obrigado Animais Uma rouba ao trabalho Finalmente Posso utilizar Uma Terrata À vontade Gamers Yeah Yeah Sinta-se bem Gamers Mesmo Muito bem E não Pude Experienciar Isto Como eu Queria Porque Estava Numa Posição Um Bocado Má Para Experienciar A Terra Mas Agora Ela É Toda Minha 50% Ainda É Pouco Mesmo Mesmo Muito Muito Pouco Por que Parece que As terras Automáticas Não fazem Assim Grandes Defesas Ou É Só Imaginação Minha Ah E Outra vez Sem Munição Credo A Missão Acaba Mesmo Muito Presa Gamers Ok Feito Está No Máximo Nada De Entrar Por Aí Bacano Nada E Ai Quantos Percentagens Diz Lá A Percentagem Que Falta Para Nós Passarmos Isto 75% Ainda É Muito Tempo Pá E Está Bem Que Isto É Uma Porcaria De Uma Terra Mas Estes Gajos São Rígidos Contra Terra Estão Mês Foi Um Bocado Azarado Mas Até Agora Não Está Coim Mal Mesmo Tendo Alguns A Entrar Eu Até Me Estou A Portar Bem Aqui Com Esta Terra A E Eles Fazem Mesmo Spawn A Nossa Frente Não Saem Assim Do Chão Ou Pelo Menos Não Há Aquela Animação De Eles A Saírem Do Chão Eles Simplesmente Aparecem Aqui Do Nada Já Eu Já Vou Para A Extração Nós Temos Bastante Tempo Até A Extração Por Isso Eu Vou Continuar A Matar Aqui Uns Quantos Insetos Para Ganhar Mais Experiência Credo Ainda Falta Um Minuto Está Toda A Gente Aqui Eu Só Oito Insetos A Morrer Bolas A Serem Disparadas Vamos Mandar Mas Umas Granadas Porquê Estamos Aqui A Manter As Granadas Não Tenho Mais Granadas 15 Segundos Para Acabar A Missão Sinceramente Eu Mal Consigo Ver Que Inimigos Estão Lá Fora Que Há Tanta Explosão Tanto Tira Aliás Eu Vejo Jogadores Muitas Vezes A Disparar Para Qualquer Direção Ou Ver Se Conseguem Atingir Alguma Coisa Porque O Sítio Onde Estamos É Tipo No Monte E Como Elas Vem Debaixo Não Dá Para Atingi-las Então Só Vejo As Pessoas A Disparar Onde Conseguirem Acertar E Vitória Nossa Segunda Vitória Começou Mal Começou Muito Mal Mas Acabamos Muito E Passamos Para O Rank Número 3 Recruta Número 2 E Desbloqueamos Então Uma skin Para O Nosso Visor Muito Louco E Rank Número 4 Recruta Número Rank Número 5 Recruta Número 4 Credo Desbloqueamos O Scan Pulse Trauma Auto Injector E Não Tarda Nada Estamos A Desbloquear A Próxima Arma Muito Muito Bom A Sério Mesmo Mas Gamers Eu Vou Ficar Por Aqui Em Starship Troopers Extermination Eu Sinceramente Adorei o Jogo E Ainda Tem Alguns Que Me Aconteceu Um Deles Que Aconteceu Foi Por Exemplo Eu Estava Num Jogo Onde Comecei Logo No Meio Da A A Morrer Basicamente Fui Logo Morto Assim Fiz Spawn Só Que O Jogo Não Me Deixava Nem Deixir Nem Ser Salvo A Equipa Basicamente Estava Toda Mas Toda Morta E Eu Não Conseguia Fazer Nada De Nada Tirando Isso Eu Sinceramente Gostei Mesmo Muito Do Jogo Acho Que O Jogo Tem Umas Coisas Muito Boas Tem Outras Que A Vai Precisar De Sermelhoradas Mas Hordas De Inimigos Este Acho Que Vai Ser Um Jogo Que Eu Vou Jogar Bastante E Pelo Menos Até Ganhar A Habilidade De Conseguir Apontar Como Deve Ser Mas Claro O que É Estão Aí Nos Comentários E Também Na Descrição Eu Não Tenho Mais Nada Para Trazer Este Vídeo Por Isso Gamers Continuem A Jogar